Estamos de volta e ontem aconteceu mais uma reunião virtual entre o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Baços, e os representantes dos times da A1. Antônio Carmo, o que é que ficou definido? Volta treino, não volta treino, põe casaco, tira casaco. Ficou definido, se corta pra mim aqui, por favor. Ficou definido o seguinte, que nada foi definido, tá certo? Não, André, essa é... Há uma... Que indefinição, meu Deus! Eles aguardaram e aguardam hoje, não sei se já saiu, André, uma reunião com o prefeito da capital paulista, o Covas, com o secretário de esportes de São Paulo, e haverá também, aquilo que eu falei do interior, os clubes do interior também devem se reunir aí de outra maneira. E os clubes da capital hoje marcaram essa reunião com o prefeito paulistano, tem a associação dos jogadores, o sindicato também vai se reunir, eles vão se reunir e conversar com os jogadores. Eu disse que cada time agora vai procurar a cidade, né? Tem a nota aí oficial da Federação Paulista, pra começar a treinar a partir de segunda? Segunda-feira. A Federação ontem queria já determinar, dia 15 voltam os treinos, cada um no seu canto, fazendo o seu trabalho. Isso meio que puxado pelo Bragantino, né? Então, o Bragantino ontem tirou o pé, falou, tá bom, a gente não vai treinar, fazer o trabalho que tá fazendo, vai continuar fazendo o trabalho individual. Eu acho que isso é mais do que justo, não tem problema nenhum. Agora, Andressa, esses testes, eu imagino o seguinte, será que os clubes não fizeram testes com os seus jogadores, testes individuais, sem comunicação? Porque não precisa. Um teste custa 200, 250 reais, você faz num dia, pega no outro. Será que os clubes não poderiam mandar, por exemplo, uma equipe na casa de um jogador, faz um teste aqui, faz no outro lá? Porque ninguém tá viajando, certo? Então, os clubes, não sei se fizeram, não comentaram, não falaram, mas isso aí já podia ter sido feito ao longo desse período todo, e não só um, dois, três testes em... Pra saber como é que tá a situação dos atletas, né? Pra saber, faz um teste, tá bom, um mês depois fez outro teste, por quê? Eu imagino que se os clubes não fizeram isso, perderam tempo. Agora, tem que fazer só quando voltar e todo mundo vai fazer o teste lá no clube, lá no CT, é mais complicado. Agora, sem dúvida, Andressa, pra amanhã eu acho que a gente tem alguma notícia diferente. Acho eu que os clubes vão conseguir, sim, a volta pro dia 15, a liberação está sendo tomada em outras áreas, né? Em São Paulo, então, hoje tá sendo aberto o shopping em São Paulo? Tá sendo aberto hoje também, Antônica, a flexibilização em São Paulo começa hoje. Dentro de um CT, com toda a estrutura que um clube grande tem, até alguns clubes menores, como Bragantino, Ferroviária, Mirassol, Novo Horizontino, eles vão estar absolutamente tranquilos lá, né? Agora, quando os times descobrirem aí onde tem tanto teste pra comprar, avisa a gente, tá bom? Pra gente poder fazer também um pouquinho de teste. A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais esporte pra você. Até já! Tchau!